Fala rapaziada! Beleza? Vamos saindo aqui dando continuidade da viagem Paradinha pra tomar café aqui em Currais Novos E hoje a gente tá acompanhado com um batedor Um batedor aí na frente, Emmanuel lá de Natal E a gente tá indo pra Natal também Ele tá sendo um batedor aí nessa viagem E a carga deu excesso lateral, né? Deu 60cm de excesso aí pras laterais Aí precisou tirar a EDI, tirar... Tirar os documentos aí pra poder transportar essa aeronave Tá quase chegando aqui em Natal Falta acho que uns 180km Pra finalizar ali a entrega Se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Já tá dando já Já tamo... Quase finalizando a viagem Vou chamar ele no rádio aqui pra ver se ele tá no que a V E aí é o batedor original, viu? Fica pra gente de boa aí mesmo Vou chamar ele aqui na caixona pra ver se ele tá sintonizado E aí, Emmanuel, quer abrir? Pô, vai dar uma hora Já tô... Só pra ver se o senhor tá ligado mesmo Também quer abrir Ai, ai, ai... Tem uma ambulânciazinha aqui atrás Deixa passar aí É isso aí que eu digo O sofrimento é quem vai aí dentro Toda vez que passa uma ambulância assim, ó É que imagina o sofrimento do cara dentro do trem desse Que viaja, né? Tico doente, já Certo, ó? Com certeza A moça linha lá de Caicó Deve tá indo lá com o Ralfredo, com o Jaló E o Brando, lá em Natal, lá Certo, deve tá indo pra lá Ou então lá com o Papai Amiri Pra lá onde passa muita ambulância ali na Bahia Mas toda viagem é 5-6, 5-6, né? Ali na vida deixando de fazer o caminho Estão colocando ali na Bahia É um ambulânciazinho pra baixo É ali, é... É que a cidade linha é distante, né? E... Às vezes não tem muito recurso, né? Cidade pequena Cidade pequena A gente tem recurso Mas tem que transferir pro... Pra outro local Mas na Bahia a gente vem Pra cima e pra baixo A gente passa o Salvador O balance da cidade é mais bom Positiva A chuva aqui tá mais cheia A última vez que eu passei aqui Ele tava mais cheia, pô Acho que eu vou dar uma chuvalha aqui, ó Positiva Deve tá fechado, né? A chuva ali Positiva É bom pra todo mundo, né? Esse é pra cima É bom pra gente que tá dirigindo, né? Que não é... Fica aquele meu amasso Os pneus do caminhão e do carro É bom que não esquenta Positiva Tem essa roda de noite aqui Esquerda de manhã aí Não passa o dia domingo Todas as noites saem Positiva E é pra... Tocar dos pneus também, né? Porque... Estar numa pilha desse aí Só reduzir a misericórdia, ó Eu tô com ali Um troco aqui Um pedócio Com uma... Com uma coisazinha Mas, né? Grande demais, né? Tava andando ali ainda Tem muita borracha Mas é recabada, né? Eu tô mais pesado Tô procurando evitar Muito... Muito calor nele Pra não... Pra rodar mais um dia, né? Pra dar uma vidazinha maior Tá positivo O que puder Fazer pra economizar É melhor, né? Tô dizendo Amigo, meu filho A roda muito, né? Eu espero que a roda Não tenha finalizado Verdade Tô fazendo um vídeozinho aqui Pra botar lá no canal De bater O mais original do Brasil O mais original do Brasil Positivo, né? É nóis É o que liga, né? É... É... Agora ali o polo da conta Viu do cara Não sei, né? É... Presa rastreador Não, no carapaço É o polo da conta Eu tava olhando nos comentários aí Tem algum cara que comentou Por hoje eu vi você Com um barco em cima Aí eu... Eu ia perguntar onde foi, né? Aí eu só perguntei Eu só falei Eu não era barco Não era um avião Ou só onde eu vou Pra todo canto Nessa é o que eu tô Estranhando Que não... Ninguém me abordou Mas... Pra onde eu vou Os caras Vem falar, conhecem Ah, pô... Tá bom, né? Pelo menos tem conhecimento, né? É o cara dos acessos no... No canal, né? E... Adianta muito também Conhece... Bastante conhecimento Hoje... Ah... Já me ajudou muito já Já fiz muita amizade Já que... Também já me tirou do frego Já é um dos canto aí E Luiz Eduardo mesmo Fiz uma amizade lá com um cara lá Que é de Goiânia Mas nada... Faz um serviço lá no... Né? Mestre de obra aí Eu precisava lá O bicho não chegava A gente tinha lá A gente tinha de carro Fusca aí Eu precisava lá naquela região Que era coisa mesmo, né? Ah, pois sim Tá vendo aí? Já é adiante já, né? Qualquer coisa Já é alguma coisa Olha aí Olha o Fuscão aí Me tenta ter de fizer um Fusca Na atividade, velho Mas... Fazia tempo que eu não via um Rapaz... É difícil mesmo Outro dia eu vi um lá em Santa Luzia Tem um azul, velho Mas um azul... Aquele azul marca, tá ligado? Tem um bichão bonito, velho Tu é tudo E agora o meu pai disse que esse bicho Dá R$760 Tem que... Com o motor R$1600 E tava ali um carro até Potentinho pra Brasília E o bicho passou por mais de R$760 por ele A gente não tem coragem não O outro sou corajoso Mas ele vai recorrer no intervalo Aí diz que dá Tem que ter... Estirado Tu é doido Depois da moto aí Tá abandonado aqui na Fred E o bicho Mas o cara vai ultrapassar Vai acelerar O que é assim? Ah, é? Mas eu vou ter a tua parede também Espirou lá embaixo Não vai passar não, é? Ah, me credo Pô, velho Que que eu conto, viu? Quando o cara vai ultrapassar O cara fica acelerando Tá... Dá raiva Um cara de carro pequeno é danado pra isso É danado Acho que toda viagem Se eu não passar por um pelo acelerar É um milagre, viu? Não, até quando a gente vai ultrapassar mesmo A gente tá de carro pequeno Vai ultrapassar outro carro Que tá na frete também O cara vai e pisa, pô De propósito Tá vendo que tava devagar Ao invés de deixar o cara ultrapassar não Ele pisa que é pro cara se arrombar mesmo Não, mas eu faço a freada Eu faço a diminuir o cara adiantar ao lado dele Poxa não Ele tá com pressa O cara vai e bota na costa elétrica Deixa o cara passar Depois volta pra best nu E assim vai Viagem todinha E aí Agora aqui, eu tô passando O acelerar também Quem responde a ele, viu? Não nega não O cara não tem muito de fazer não Agora o avião foi ultrapassar um cara De um carro E vindo o carro de lá pra cá E o cara estressando aí Eu não tenho muito de fazer não Fui jogando pra cima dele Aos pouca, aos pouca, até O cara é perversa, o cara não tá passando, ele faz acelerar o carro de preto É isso, velho? Aí é foda, ó Aí o cara vê, ele viola o carro em cima do outro carro Aí o cara diz, pô, o motorista é responsável Mas o problema do cara tá fazendo, né? Eu mesmo tenho essa coragem, né? Como eu tinha um caminhão grande, um carro pequeno do lado O cara acima de jogar um caminhão dentro em cima do carro Dá um vento, é doido, hein, cara? Tu é doido, hein? Rapaz, se você tá indo na rodovia O carro tá maior que o seu carro Forro tá passando, deixa o cara ir embora, rapaz, deixa o cara ir embora Aquilo é maior, ele pode fazer qualquer coisa Você pode fazer lá no André-Ilau Já peguei uns bebinhos também ali na 242, uns bebinhos de doido Carro cheio de marcha, era um Vietinho Os caras aí, devagarzinho, buscando, pô, tem que ultrapassar os títulos Que eu sou doido, acelerou o doido Muito tempo, viu? Ficha acelerando, hein? Os negros estão olhando pro carro assim, de doido O carro sai pra ele, hein? É doideira, viu? Aí Deus o livre, o cara dá um PT, né? Não é doido, vai mais daqui, hein? Caminhão dele, né? Caminhão É, eu acho que tô com o Rio, né? O carro vai lá, tá vendo? Na Bahia Na Bahia Na Bahia É, final de semana Você pode ficar esperto Sábado, domingo Pode ficar esperto pra rodar, meu É perigo de moto, é perigo de carro É perigo de todo jeito, eu não Não tô ouvindo em Brasília, eu tô ali pro Baixão Grande ali, Baixão Grande, Maílin Entro ali no Zucano, é pra sair em capim grosso Quando eu saio da 242, eu deixo até em capim grosso É perigo saindo daqueles marcos É perigo saindo daqueles barro aqui na meira do pinto, né? É perigo E os caras tirando racha de moto, tudo sem capacidade, deitado e tudo perigo já Não sei, mano Ah, ali é foda, ali é complicado de mal, eu sei, tô ligado ali Por dentro ali, quando eu saio daqui de Areia Prato, eu retiro por aí por dentro também É capim grosso, aí pra você entregar, diriga ali pra Maílinha, ali na rotatória Aí é direto, saio lá em Baixão Grande Quais tá esse lateral, velho? Por ali Eu sei, o Quais tá esse lateral, com preço de quatro cincletas Normalmente ia apertar aqui na escurinha fechada Ali é ruim, então, aí Principalmente pra chegar ali em Baixão Grande, né? Naquelas curvaszinhas que tem ali pra chegar em Baixão Grande E naquele pontezinho que tem É, ali também errou A ETI adiantava tudinho E fechava lá Aí ninguém subia nem descia Quanto a carreira não passasse, ficava fechado lá Ali tem que ser esse refri, porque Tem apertado em curva e subida E corrida grande ali Acho que ter uma curvinha ali que é sagrada É, depois de Maíri, não, depois de Depois de Maíri mesmo Tem o nome Maras Maíri Acho que é a das piores curvinhas que tem aqui Eu não sei lá Uma curvinha que vai sentindo pra chegada E uma curva pra esquerda, né? Depois de Maíri Oi Deus Obrigado ali Ali tava caminhão, viu? Agora aquele tio meu Ele tava lá no camanhão Ele só rola por ali Que ele vai lá pra Bocuí Ele vai lá pra Bocuí Lá pra onde eu desço das patatas Lá pra que é treinado ali É ele Há muitos anos ali Só ele só vai Vai vazio E volta carregado Então as curvas ali É quem faz a ele Eu mesmo Quando eu venho lá pra cá Eu venho em cima de 8h30 E quando eu Chego na curvinha Eu tô uma diminuída Assim Perto pra um pouquinho de baixo Mas ele é do jeito que vem Treinado já essa onda aqui Daqui entra A velocidade que entra Ou não entra Aí o cara já conhece mais já, né? Quatro anos aí Fazendo a mesma rota aí Aí o cara fica Igual um gato de saudade Agora ele trouxe nunca pra Passar em Capiglou Se eu não me engano É de 150km, né? O negócio é de 150km E pra mim, bicho É rápido demais É muito rápido Eu gasto umas duas horas Eu via no mar Pra atravessar aquilo ali Eu não sei o que E já tem 3 horas Na mesma distância Não tô assim que nem a gente tá E não tô assim que eu digo Mas aliviado assim Muito é bom E demora E lá é rapidinho O cara chega em Capiglou É, ele vai sair É tipo o Juca Você fala? Sim Do Juca ali Chega em Capiglou Acho rápido demais Ali é bom Mas também aquele trechinho ali Também é bom É ruim demais Também é Certo? Mas agora Eu nunca vi 66km Mais de chance Tem que o de outro piloto Que vai tudo ali O de Serra Negra Até chegar a Caicô Eu nunca vi a distância tão grande não, viu? Eu ia falar isso agora Eu ia na puta e tudo Eu ia falar isso agora Eu ia fazer Capiglou Ser mais linda do que a Caicô Tu é doida, pai Cê é maluca É? No lugar que eu não chegava, velho Ataia ali 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 Então é isso ai, meu pô Ai, o M1 não é o batedor, né? O balhozinho da Fiat Aí também passa a tempo fora de casa, viu? É preparado aí, ele tem cozinha, tem... Tá 340 quilômetros, ó Lá de Cachoeira até aí com Raió, 340 Ele tem uma cozinha, tem uma cama dentro do carro aí que é preparada aí também, viu? Tá um chãozinho bom, né? E de Cachoeira até Juazeiro deu 421 Vai dar 4 mil carros, não dá um 70 quilômetros É, ele deu 421, aqui a gente arrudou até agora o 354, né? 775 quilômetros Eu tenho aquela vote pra ele que é daerie... Mas eu não vou me Ở ahora que eu acho que cê tá todo bemberto É, mas é anualmente as cinco por isso, né? É, tá com o MICHAELB-30 o, né? A redativa passo a 1 metro ali por causa do ar... Na placa, a dia... ser foram nas ADA o 780 E eu tenho aí que irá linking comẫn Na sistema 71 ichitei A Main trouble Quando passamos, ele se Nolan foi adastecido Então é isso aí Vamos finalizar mais um vídeo A memória tá pouca Eu tenho que comprar mais um cartão de memória Que esse eu tô usando do celular ainda E se não não vai ter espaço pra gravar mais pra frente Então eu vou mostrar o avião pra vocês Vem em cima do carro Um abração aí Deixe seu like, seu comentário Quem quiser me seguir lá no Instagram É Ailton Santana com 2A no final E até a próxima